Já sabe o que fazer neste fim de semana aqui na cidade? Eu separei algumas dicas especiais para você curtir. Confira agora em nossa Agenda Cultural. A Escola de Samba Águia Dourada realiza neste sábado a Festa Julina, a partir das 2 horas da tarde, na sede da escola que fica na Avenida Estados Unidos, no Jardim das Nações. Participe! Também neste sábado, o Grêmio Recreativo realizará uma feijoada com samba. Confira! E acontece neste sábado, a partir das 13 horas da tarde, a feijoada aqui do Grêmio Recreativo. E para passar mais detalhes da programação, eu estou aqui com o Guilherme, que faz parte da diretoria. Guilherme, ainda tem convite, vai vender na hora também, né? Sim, convites ainda estão à venda. Quem quiser dar uma atençãozinha lá no Instagram do clube, Feijoada da Tati vai ser especialíssima, sempre trabalhando da maneira impecável dela. Open Bar padrão do Grêmio, Shopping, Drinks e também programaçãozinha musical no dia, né? O Regra 3 vai estar tocando aí com a gente, vai ter um DJ também especial. Família, mas animado do jeitinho que a gente gosta. Outra dica para você curtir no sábado é a peça infantil Uma Aventura na Horta, que será apresentada no Teatro Rali no Zamboto às 3 horas da tarde. A entrada é franca. Essas são as dicas para você curtir o fim de semana aqui em Itatiba. Até a próxima Agenda Cultural! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL